Olha, eu vou falar pra vocês que o Bolsonaro, ele tá desesperado com essa situação envolvendo o Bolsonaro no MEC. Ele tá com medo, pessoal. Por que que ele ainda não demitiu o Milton Ribeiro, o ministro da Educação? Será mesmo apenas um modus operandi do Bolsonaro de esperar a poeira baixar, de deixar o ministro sangrando pra depois demiti-lo como ele fez com todos os outros? Ou ele não demitiu porque essa história é mais complicada do que aquilo que a gente sabe, envolvendo o presidente e também a Michele? Eu lanço essa suspeita aqui. Porque o ministro, ele é um réu confesso. Bolsonaro já poderia tê-lo demitido, mas ele o blinda, ele o protege, ele dá declarações de proteção ao ministro, sendo que o ministro é um réu confesso. E cada dia que passa, a situação do MEC fica mais complicada com denúncias se avolumando. Então eu quero saber aí de você nos comentários, por que que o Bolsonaro ainda não demitiu o ministro? A minha hipótese é uma hipótese muito amalucada ou ela tem sentido? Porque eu acho que tem um cheirinho de Michele Bolsonaro envolvida nessa história e eu vou explicar o porquê. E com o Bolsonaro não tendo demitido o ministro, a situação fica cada vez mais suspeita. Porque vocês viram que nos últimos dias, várias e várias denúncias, vários e vários problemas começaram a se avolumar na imprensa. Vários prefeitos começaram a fazer denúncias que aqueles pastores estavam pedindo propina. Sendo que um deles pediu um quilo de ouro com propina e um valor em dinheiro. Além do fato de ter lá um esquema para supervalorizar a compra de bíblias. Uma coisa assim, muito, muito estranha. Dessas duas pessoas que estavam juntos com o Milton Ribeiro. E o Milton Ribeiro, o ministro da educação, ele deu uma desculpa esfarrapada, uma entrevista esdrúxula para a Jovem Pan. Não sei se vocês viram, mas assim, é uma situação completamente surreal. Ele falou que aqueles dois pastores que se encontraram com ele, que estavam fazendo, possivelmente, tráfico de influências, já haviam sido denunciados à Controladoria Geral da União por ele mesmo, Milton Ribeiro. Então Milton Ribeiro, ele denunciou para a CGU aqueles pastores e depois estava se encontrando com eles. Mas que conversa é essa? E é claro que isso é um negócio super estranho. E aí que o ministro falou, não, eu estava me encontrando com eles para não levantar suspeitas que eles estavam sendo investigados. Ora, que conversa para boi dormir parece a conversa de Jesus na Goiabeira. Parece esse tipo de conversa. E a gente sabe, porque ele é, entre aspas, real confesso, que ele falou, olha, o Bolsonaro pediu para que eu privilegiasse você. E eu levantei essa suspeita num vídeo anterior. Mas agora eu vou colocar um outro elemento nessa jogada, que é a Michele. Porque a relação desses pastores com o Bolsonaro, ela vem antes. Ela é anterior ao Milton Ribeiro como ministro da Educação. Não podemos nos esquecer disso. Porque a reportagem do Antagonista mostrou que um desses pastores se encontrou em 2019 com o Bolsonaro mais de 20 vezes no ano no gabinete presidencial. Em algumas oportunidades, mais de duas vezes no mesmo dia. Então é um relacionamento anterior. E isso tem que ficar muito claro. O Milton Ribeiro pode ter entrado de gaiato nessa história. Agora, a gente sabe, ou pelo menos ao que aparenta, o Bolsonaro, ele não tem uma relação institucional com as igrejas evangélicas. Ele tem uma relação ali de voto, de pedir voto aqui, pedir um voto ali, vai num culto, faz ali um certo privilégio, uma bonificação, uma intercessão. Mas quem tem, de fato, uma relação próxima às igrejas é justamente a Michele Bolsonaro. Ela tem uma relação próxima com os pastores. Ou nós vamos esquecer daquele caso lá da CPI, daquele reverendo que fazia parte lá da igreja, do reverendo Moon, que ele chegou, começou a intermediar vacinas porque ele falou que ele tinha relação com o Michele Bolsonaro e trocou mensagens com a primeira dama. Então quem possui essa relação intrínseca é justamente a Michele e não o Bolsonaro. Então o pedido que o Bolsonaro fez para o Milton Ribeiro de receber aqueles pastores pode ter sido um pedido da Michele. É uma situação que precisa ser investigada. E há essa suspeita também. Levanta essa suspeita. Por que não? É um questionamento que nós temos que fazer. Será que essa história envolve a Michele Bolsonaro e por isso que o Bolsonaro não demite um ministro que erra, eu confesso, e muito pelo contrário. Acaba defendendo, acaba blindando, acaba fazendo proteções. É muito estranha essa situação. Inclusive, foi lançada até mesmo a hipótese pelo Terra, pelo site Terra, que nós levantamos aqui outro dia no canal. É bem possível que o Bolsonaro mantenha o Milton Ribeiro até o dia 31 de março, até na próxima semana. Que é o prazo que ele vai fazer para trocar os ministros. Porque aí ele pode sair e se candidatar para deputado federal ou para qualquer outro cargo, senador, sei lá, deputado estadual, enfim. E ele pode sair de um modo mais honroso, sem prejudicar tanto o governo. Mas chama a atenção, mesmo essa estratégia, por que que o Bolsonaro não o demite? Porque ele já fazia parte do esquema ou ele foi envolvido no esquema? E quem começou tudo isso é muito estranho. E se de fato a família do presidente está envolvida nisso, o Bolsonaro não pode demitir de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é por isso que eu vejo que há esse desespero por parte do Bolsonaro. Há esse medo de tomar uma atitude com o ministro. E a família do Bolsonaro também está preocupada com isso. Não somente o Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro também está preocupado. Alguns jornais, alguns veículos de mídia falaram que o ministro não é demitido porque ele é amigo da família Bolsonaro e ele é bem querido. Mas a bancada evangélica já largou mão dele. Ah, alguns falaram, vamos dar um voto de confiança aqui, papapá. Mas muitos abandonaram o ministro. Então essa história, pessoal, é uma história estranha. O telefone está tocando, já vão atender aqui. Podem ficar tranquilos, é uma história estranha. E deve envolver gente da família Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro não demite esse ministro. Porque se houve um pedido do Bolsonaro para o ministro fazer isso e foi isso que ele falou no áudio... Alguma coisa não cheira bem e não sou eu pelo fato de eu estar suando. Porque mesmo com o calor, eu sou fresquinho e eu não sou, pessoal. Eu não sou. Eu até tenho esse problema, né? Eu não fico com aquelas pizzas horríveis embaixo da axila. Porque eu sou uma pessoa de sangue muito frio. Apesar de ter um coração bem quentinho. Porque meu coração, mesmo não sendo da Bahia, ele é adotivamente baiano. E aí E aí E aí Obrigado.